Fala galera da Samara aqui, tendo a vocês mais vídeos do canal, como que vocês podem baixar vídeos aí no seu, do Youtube ou de qualquer site do seu Android Então vamos lá, vocês vão, eu vou estar disponibilizando, putz grilo, eu tô falando muito errado hoje mano, vou estar disponibilizando aí o link na descrição do vídeo que vocês estão baixando Bom, aí vai vir esse aplicativo aqui ó, Tube Mate, bom vocês vão abrir ele Bom, quando vocês vão abrir, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, eu vou pesquisar Ahn... Ideal... 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 Eu vou ver aqui o... Aqui lá daquele cara Cadê? Pera... Pera... I do all the tips do Vingadores E... é só você ver aqui ó você tem que entrar no vídeo aqui no vídeo já tem essa barriga, essa setinha verde por baixo, você aperta nela você aperta nela, aí vem aqui qualquer um que tiver você ver em 640 x 360 MP4 você clica aqui embaixo, baixar aí vai tá baixando aqui deixa eu baixar aí baixando não dá muito na galera pra baixar, é rapidão beleza, baixou só você clicar play vai calma pelo menos aqui tem estilo e nós somos o que? equipe? não, 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 nós somos uma combinação química que provoca o caos somos um olha só é melhor se afastar tá vamos deixar o picolé desabafar então é isso aí que vocês viram ele roda direitinho sem nenhuma trava nem nada nenhum bug nem nada então foi isso o vídeo sim e outra coisa o aplicativo pega em qualquer android eu acho que é do 2.0 eu acho que é do 2.0 pra cima ele pega então é isso o vídeo espero que você gostar se você gostar se você gostar dá like aí no vídeo que ajuda muito o canal compartilha aí com seus amigos pra eles tá aprendendo aí como gravar vídeo aí ou gravar é como baixar os vídeos aí de qualquer site e gostar se inscrever no canal também e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva que ajuda muito então foi isso galera valeu falou fui